Fala galera, eu sou o Felipe Zanmartino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e vocês estão curtindo muito o vlog de café da manhã então ó, eu vou falar pouco aqui porque vocês vão ver muita manobra irada tem mais de 10 patinadores numa terça-feira depois de Patins Street então segue no vídeo e já deixa o seu like e já compartilha para os amigos direto de João Pessoa para o café da manhã aqui E aí toco! porra, que massa né cara, mais de 15 pessoas andando cara, tentar fazer pelo menos uma foto de cada um né cara que rolê irado mano, sério louco esse é meu patrão moleque e aí 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 oh, primeira vez do Caio no VROG do canal vai tudo bem como vão prazer amiguinhos é amiguinhos agora manobras badobras, badobras badobras e aí e aí e aí e aí e aí Lindo velho, lindo, lindo E é isso galera, esse foi mais um vlog de café da manhã Aqui só tem melhorado Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street E não deixe de usar o seu cupom Zamba de 5% Na golroller.com.br Em qualquer compra E nas compras à vista, 10% de desconto Fechou galera? Ou chama a gente aqui no Whatsapp E é isso, eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal E é isso, eu aguardo vocês